No último final de semana, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, registraram mais de 18 mil focos de queimadas no país. O Pará foi o estado que mais teve casos com 6.809 áreas de queimadas. O município de São Félix do Xingu teve a maior notificação de queimadas, com 1.806 focos. Em segundo lugar, ficou o município de Cumaru do Norte, com 1.288 áreas em chamas, seguido da cidade de Altamira, com 672 pontos de queimadas. No monitoramento dos últimos dois dias, foram registrados cerca de 1.500 focos de incêndio no Pará. Se compararmos os seis primeiros meses de 2009 e de 2010, o estado teve aumento de mais de 50% das áreas queimadas. E os números devem aumentar. O acúmulo daquilo que choveu ao longo do ano, até esse mês de agosto, está sendo bem menor do que nos anos anteriores. Então isso faz com que a floresta esteja mais seca, mais disponível para queimar. Essa baixa umidade faz com que também que permita que seja muito mais suscetível ao fogo as áreas de floresta. Os incêndios se concentram no sul do Pará, em áreas de fazendas ou assentamentos e próximo a rodovias. Não é um fogo natural, fogo que ocorreu por... não, é fogo com uma ação antrópica. Está sempre o homem que leva esse fogo e às vezes acaba perdendo o controle dessa situação, o que se alastra por áreas que não são áreas antrópicas. O Corpo de Bombeiros está montando um centro de gerenciamento a queimadas, para tentar diminuir o número de focos. O coronel explica que a população também pode combater o fogo. Qualquer pessoa pode extinguir um foco de incêndio, é só usar um tipo de abafador, que pode ser galho de árvores ou uma estrutura de borracha que pode ser abatido o fogo. Não havendo possibilidade de combater, imediatamente tentar encontrar e contactar com o Corpo de Bombeiros. Obrigado. 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 Obrigado.